O que é o Buc? O Buc é o desenho que eu estou no meu velho de novo e o meu velho de novo. Ele é único, é nosso, é forte, é perfeito, é sempre um sorriso. Ele é muito forte, muito interna, muito desmarcada, sempre com sucesso. Ele é um vestido verde, de cor de esmeralda, de esperança, muito, muito sexy, elegante, muito usada. Ele é um vestido verde, de cor de esmeralda, sempre com sucesso.